Salve família vascaína, Aline Quernara aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quarta-feira, quarta-feira de campeonato brasileiro, o gigante da colina entra em campo logo mais contra o RB Bragantino em Bragança Paulista às 19h e a gente vai estar fazendo a nossa cobertura total dessa partida. Imagens exclusivas do Nabi Abishadid, zona mista com jogadores e coletiva pós-jogo. Não perca nada para você ficar por dentro de tudo da partida de logo mais contra o RB Bragantino. Lembrando que a gente vai falar nesse vídeo rapidinho sobre patrocinador máster e grana pingando nos cofres do Vasco. A situação envolvendo pagamento do cria André Santos chegou. Mas antes da gente começar, é claro, quero convidar vocês para a nossa campanha número 2, Você no Caldeirão. A campanha que realiza o seu sonho de vir para São Januário de qualquer lugar do Brasil com tudo pago. O seu Valtair de Rondônia veio para o Rio, acompanhou o Vasco e Grêmio, ganhou muitos prêmios, né? Vocês acompanham aí nas nossas redes sociais e agora chegou a sua vez. Corre no Instagram e digita isso daqui, ó, arroba você no Caldeirão. Aqui você vai acompanhar tudo o que o Valtair de Rondônia viveu e, claro, o link está lá na bio para você conferir, né? E participar, você é o próximo ganhador aí, vir para São Januário antes da reforma, hein? Com tudo pago. E não esqueça que nós temos também pacotes para quem quer pagar para viajar em Jogos do Gigante da Colina. Para esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir Jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A TripTour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a TripTour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a TripTour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então a sua oportunidade está com a TripTour. Entre em contato no Instagram, arroba Viaje com Renata da Trip e garanta o seu pacote. Patrocinador Master Vasco. É cerca de R$ 55 milhões vencendo negociados entre Vasco e Portugabete. Uma empresa nova, uma startup nova. A gente não tem muitas informações sobre essa empresa no mercado. Está vindo para o Brasil de uma forma um pouco mais incisiva. Mais uma bet, vale lembrar, mais uma casa de palpites que venha possivelmente patrocinar o Vasco. Os valores correm por dentro de R$ 55 milhões. Já existem alguns relatos das redes sociais dessa plataforma que não tem muitos seguidores. Não tem muita informação. Já está seguindo alguns jogadores do Vasco aí nas redes sociais. E claro, possivelmente sendo a provável patrocinadora Master do gigante da colina. Que vai estampar no meio da camisa a sua marca. A Portugabete e o Vasco negociam o maior patrocínio da história de todos os tempos do Vasco. R$ 55 milhões anuais, válidos por três anos. E como eu falei anteriormente a respeito do patrocínio. Cada vez mais que você vai postergando. Que você não vai fechando os seus patrocinadores. Por exemplo, ano de 2024. Já estamos no mês 4. E nada do Vasco arrumar um patrocinador para essa temporada. Vamos dizer que a Portuga. Bete fecharia com o Vasco R$ 55 milhões por temporada. O Vasco teria que estender esse patrocínio até dia 17 de 4 de 2025. Perderia esses quatro primeiros meses dessa temporada. No qual poderia aí inflacionar a questão dos valores. Então em vez do Vasco receber R$ 55 milhões no ano de 2024. O Vasco iria receber menos. Por conta dos meses que já ficou sem nenhuma exposição em sua camisa. O certo é. Demora na questão comercial. Se aproxima muito da demora em contratações dentro do mercado da bola. E a gente vem sempre criticando essa forma administrativa da 777 Patinas dentro da Vasco SAF. Demora. É complicações. E isso mostra que a lentidão e a incompetência estão muito dentro do futebol. Gerindo o futebol do clube. 70% por questões majoritárias da empresa americana 777 Patinas. Seus funcionários que trabalham hoje na Vasco SAF. Enfim, conversas avançadas com a Portuga Bet. E a gente vai estar analisando aqui toda essa informação para trazer para vocês em primeira mão. E falando em dinheiro, olha só. Notícia boa. Notícia boa. De acordo com informações de ontem à noite. O Vasco recebeu mais uma parcela referente à venda do André Santos para o Chelsea. Os valores giram em torno de 6,5 milhões de euros. O jogador tem 30% desse valor. Aproximadamente um terço. 11 milhões de reais. Aproximado a um terço. Que seria 33,3%. O jogador que detém 30. Muito próximo desse valor. E o Vasco ainda não repassou esse valor ao atleta por enquanto. A situação que eu estou vendo aqui é que o staff do jogador vai pedir para o Vasco fazer esse pagamento o quanto antes. E olha, André Santos gerando ainda renda para os cofres dos gigantes da colina. Então, de olho em mais grana chegando no Vasco aí para impulsionar, quem sabe, esse mercado que ainda faltam dois dias, né? E hoje o Vasco visita o RB Bragantino, né? Gigante da colina. Vai ao Nabi Abishedid enfrentar a boa equipe do RB Bragantino. Então, de olho no jogo hoje às 19 horas, né? O técnico Ramon Dias esboçando aí a equipe titular, né? Nos últimos treinamentos. A gente acompanhou algumas informações, algumas imagens, algumas tomadas. E olha, o Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor substituindo o Medel que está fora, um problema familiar no Chile, e o zagueiro Léo forma a zaga com Lucas Piton na lateral esquerda. Três volantes, né? Aquele mesmo esquema contra o Grêmio. Esforza, Matheus Carvalho e Pablo Galdames. Lembrando que o Vasco jogou com três atacantes e deve repetir com Rossi na ponta direita, ali um atacante pela ponta direita, o David pela ponta esquerda, e centralizado o nosso argentino é o pirata Pablo Verrete. Vale lembrar que essa formação tática, dentro do jogo, o Vasco com a bola fica num 4-3-3 com três atacantes, sendo o Rossi e o David abertos como pontas. E sem bola, o Rossi e o David voltam para a marcação, fazendo uma composição no meio campo, numa linha de cinco com Matheus Carvalho. Esforza, Pablo Galdames, de um lado Rossi, de outro lado o David, fazendo um 4-5-1 com o Verrete isolado. Essa formação aconteceu contra o Grêmio e deve se repetir contra o Bragantino. Deu certo, o Vasco conseguiu controlar o meio campo com a qualidade de passes, muito por conta de três volantes que sabem tocar a bola, Matheus Carvalho, Esforza e Galdames, e conseguiu, na primeira etapa, construir a sua vitória. Vale lembrar que a equipe do RB Bragantino é um pouco mais intensa, são jogadores mais jovens, e também, claro, a gente sabe que jogar no Nabi é bichedi de um campo um pouco menor contra a equipe do Bragantino não é nada fácil, mas também não é nada impossível, tá? Não é nada impossível. O Vasco tem aí o desfalque do Dimitri Paier, que vem tentando se recuperar ainda de uma lesão no joelho. Paulinho e Jair também passam por problemas físicos e estão no DM. O Eric Marcos não foi convocado, não foi relacionado para esse jogo. O Gueri Medel está no Chile cuidando ali de questões familiares. E o Meia para a Chedes, por questões contratuais, o jogador que pertence ao Bragantino, não vai para o jogo contra o Bragantino. no Nabi Abichedid. Então, de olho no jogo de hoje, às 19h, cobertura total aqui dos nossos canais. Vai ser um prazer trazer para vocês imagens exclusivas direto de Bragança Paulista. Vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais notícias, hein? Forte abraço, saudações, Vescaína.